E agora a gente vai falar do fim das férias. A gente sabe que as estradas ficam mais movimentadas, os riscos de acidentes também crescem e tiveram muitos, mas a Polícia Rodoviária Federal registrou e traz agora pra gente uma notícia boa. Houve uma redução de 50% nas mortes de trânsito. Os 31 dias de férias foram maravilhosos, deu pra viajar bastante. Júnior vai estender um pouquinho. Vai para Capinópolis, em Minas Gerais. Aqui é só cinto de segurança mesmo, andar com cuidado e atenção aí na pista aí. Essa família tá vindo do Nordeste do país. Fomos até Fortaleza, mas de Fortaleza pra gente foi de... Na verdade a gente foi de ônibus e tá levando o carro do meu sobrinho. Tava lá, nós tá trazendo pra ele, tá em Caldas. Uma quilometragem boa aí, viajou com a família, aproveitou bastante. O que vocês viram de bom no meio do caminho? Rapaz, muita gente boa, muita praia, Fortaleza, camarão, caranguejo. Nas rodovias o fluxo aumentou, bem como a quantidade de acidentes. Foram 200 registrados no mês de julho, 3% a mais em relação ao ano passado. Já as mortes no trânsito, em contrapartida, reduziram. Neste ano, 16 pessoas perderam a vida no trânsito. No ano passado, foram 33. O que também chamou a atenção foi a redução na quantidade de feridos nos acidentes. 215 pessoas precisaram de assistência médica. O foco da PRF é em reduzir os acidentes graves e a gravidade das lesões. Então, queremos reduzir o número de mortes, queremos reduzir o número de feridos graves. E a velocidade dos veículos, ela é diretamente proporcional à gravidade dos acidentes. Então, quanto maior a velocidade empreendida, mais grave vai ser um acidente. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização foi intensa em julho. 33.531 veículos foram abordados. 183 motoristas foram multados por dirigirem embriagados. Desses, 23 foram presos pela combinação álcool e direção. 1.058 condutores foram multados por ultrapassagens indevidas e 12.293 por excesso de velocidade. O único caso atípico no mês das férias tratado pela Polícia Rodoviária Federal foi o sequestro da bebê Isabela. A vítima foi levada de carro do Hospital das Clínicas, em Uberlândia, para Itumbiara. Por meio do nosso vídeo de monitoramento rodoviário, através das imagens das praças de pedágio, a PRF, tendo informação de qual seria o veículo da fuga, no caso era um Toyota Corolla, sedã vermelho, nós acompanhamos a imagem desse veículo pela praça de pedágio de Uberlândia, depois pela praça de pedágio de Monte Alegre de Goiás, e tivemos ali a informação de que ele estaria entrando dentro do município de Itumbiara. E ali, com o compartilhamento de informações entre as forças de segurança pública, com a ajuda da Polícia Civil, com a ajuda da Polícia Militar do estado de Goiás, essa troca de informação nos levou ao endereço da sequestradora. As aulas na rede estadual em Goiás foram retomadas ontem, mas muita gente deve emendar o descanso até domingo. Por isso, a PRF orientou sobre a volta para casa. O acidente é sempre fruto de uma série de fatores. Tem os principais e tem outros que vão se somando, mas também são importantes. Então, verifique o seu veículo, verifique os pneus, verifique a palheta, o limpador do para-brisa, verifique se está tudo funcionando. Descanse antes de sair, venha com muita calma, não exceda a velocidade, vai dar tudo certo. Agora, faltam só 160 quilômetros para o Walter chegar com a família em casa. Está indo para a Caldas Novas. A gente está na estrada e a gente vê muita coisa, muitas imprudências. A gente tem que olhar para a gente pelos outros.